boa noite amigo nubismático aqui é benjamin natureza manteiro hoje eu vim compartilhar com vocês uma galinha em paz que eu fiz desde ontem até o dia de hoje então vou mostrar pra vocês algumas moedinhas que eu adquirei nessa galinha em paz eu tô aqui com moedinha de 50 centavos de 2.000 cubo negro uma moedinha de 2.000 a moeda bonita 2.000 tenho aqui também outra moedinha de cubo negro do ano de 1998 uma moeda também muito bonita graças de 98 cubo negro tem também outra aqui de cubo negro do ano de 2001 também uma moedinha muito bonita isso é fruto de uma galinha em paz de ontem e de hoje então resolvi fazer um vídeo para vocês compartilhar junto com vocês a minha alegria aqui também uma moeda de 10 centavos do ano de 2020 foi a minha primeira moedinha que eu adquiri no ano de 2020 tá aqui compartilhando com vocês 2020 consegui também uma moeda de 10 centavos com quebrado quebrado bem bonito mais de 10 centavos do ano de 2008 2008 consegui também uma moeda de 1 real do ano de 1999 1999 1999 uma moeda também muito bonita e também uma moeda de 10 centavos do ano de 2020 e também uma moeda de 1 real do beija-flor uma moeda de 10 centavos do ano de 2020 uma moeda de 10 centavos do ano de 2020 então aí está o resultado da minha garimpagem de ontem até hoje estão difíceis mas ainda não está para conseguir alguns ainda e tenha uma boa noite e aí e aí e aí Vamos lá.